Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e no vídeo de hoje mais um episódio do quadro Atualizações Semanais dos Smartphones da Samsung. Será que o seu telefone está na lista? Fica comigo logo após a vinheta para descobrir. Música Pessoal, então nossa lista de hoje começa com o Galaxy A03. Lembrando, não é o A03 Core e nem o A03S. São os três modelos da linha A03 aí. Então, A03, que recebeu essa atualização no dia 17 de fevereiro, está com o patch de segurança de 1º de dezembro e o change log é o seguinte. Correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho, recursos novos e ou aprimorados, melhorias no desempenho. Segundo o dispositivo da lista, mais um dispositivo da linha A, agora o Galaxy A30S, que recebeu esse update no dia 16 de fevereiro, está com o patch de segurança de 1º de janeiro. E o change log é o seguinte. O desempenho dos seguintes aplicativos ou recursos foi aprimorado. Rádio FM. A segurança do seu dispositivo foi aprimorada. E por último, pessoal, o último dispositivo da linha A dessa lista é o A50, que recebeu esse update no dia 16 de fevereiro, está com o patch de 1º de fevereiro. E no change log somente a atualização do patch de segurança. Agora, olha só, dispositivo da linha M, o M31, que recebeu esse update aqui no dia 17 de fevereiro, está com o patch de segurança de 1º de fevereiro. E o change log é o seguinte. Correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho, recursos novos e ou aprimorados, melhorias no desempenho. E olha só, depois de vários meses ausentes dessa lista aqui, o Galaxy S9 Plus está aparecendo de volta por aqui. Recebeu esse update no dia 16 de fevereiro. O patch de segurança está 1º de janeiro. E o change log é o seguinte. A estabilidade geral do seu aparelho foi aprimorada. A segurança do seu dispositivo foi aprimorada. Lembrando que para o S9, padrão, não saiu ainda. Procurei hoje o update aqui no aparelho aqui em casa, mas não saiu nada. E a última atualização da linha S9, S9 e S9 Plus, tinha sido em agosto. Então faz um bom tempo aí que esses dispositivos não estavam recebendo update. Lembrando que a política de atualizações da Samsung passou para 3 anos na época a partir da linha S10. Isso começou com a linha S21, então eles trouxeram para a linha S20 e para a linha S10. Então a linha S9 ficou de fora. E como ele saiu de fábrica com o Android 8, recebeu o Android 9 com a One UI 1.0 e o Android 10 com a One UI 2.0. Então esse foi o último flavor. Esse foi o último flavor de Android que a linha S9 recebeu. E aí agora, como estamos no terceiro ano, na verdade já passamos o terceiro ano, são somente correções pontuais de segurança. Só se uma brecha muito crítica for encontrada, que daí o dispositivo vai receber a atualização. Fechou? E até que enfim, o Galaxy S20 FE com o processador Exynos recebeu a One UI 4. O pessoal estava muito chateado, o pessoal que tem o S20 FE com Exynos, porque falou, poxa vida, é o chip da própria empresa e o Snapdragon saiu primeiro. Então chegou o tão aguardado dia de vocês conseguirem instalar a One UI 4.0 nos seus S20 FE. Beleza? E pessoal, você que tem o S20 FE com Exynos, depois da instalação, fala pra mim aqui nos comentários como é que está. Como que o dispositivo está se comportando? Se ficou legal? Eu quero saber. Me conta, hein? E agora sim, pessoal, o trio da família S20, a família S20 principal, recebeu o patch de segurança do mês de fevereiro. Foram dias diferentes o update, o S20 recebeu no dia 16 do 2, o S20 Plus no dia 18 do 2, o Ultra recebeu no dia 15 do 2, mas todos eles no Tindy Log somente citam a segurança do seu dispositivo foi aprimorada. Fala, pessoal! Agora sim, falando de tablets da subcoreana, nós temos o tab A7, que é esse aqui em cima. Pode ver aqui o part number SMT500. Esse é o modelo somente com Wi-Fi. E o de baixo, P505, esse já é o modelo com conectividade 4G. Certo? O Tindy Log de ambos é idêntico. Os dois receberam update no dia 17 de fevereiro, estão com o patch de segurança de 1º de janeiro, e o Tindy Log é o seguinte, correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho, recursos novos e ou aprimorados, melhorias no desempenho. Então, se no caso você tem um dos dois dispositivos A7, já pode pegar e atualizar. Fechou? Agora, pessoal, chegamos na linha dos dobráveis e o primeiro aí é o Z Flip 3, que recebeu esse update no dia 17 de fevereiro, está com o patch de segurança do dia 1º de fevereiro e no Tindy Log somente há a atualização do patch de segurança. O próximo dobrável é o Z Fold 2, que também recebeu o patch de segurança de fevereiro e o lançamento desse update foi no dia 16 de fevereiro, tá? Tindy Log somente mesmo falando sobre a segurança do dispositivo. E agora sim, pessoal, o último dispositivo da lista de hoje é o Z Fold 3, que recebeu esse update no dia 11 de fevereiro, o patch de segurança também é do dia 1º de fevereiro e no Tindy Log fala da estabilidade geral do seu dispositivo foi aprimorada e a segurança do seu dispositivo foi aprimorada. Por hoje é só, pessoal. Esses foram os smartphones contemplados com as respectivas atualizações e o único dispositivo hoje recebendo o Android 12 foi o Exynos, a versão Exynos do S20 FE, que já estava demorando, né? Mas demorou, saiu, espero que esteja bem estável e você que é proprietário de um S20 FE, como eu disse anteriormente, se fizer a atualização, deixa para mim aqui nos comentários como esta atualização está te tratando. Lembrando, pessoal, é um flavor novo de Android, então ele vai ter que reaprender os seus hábitos de uso, então pode ser que ocorra um consumo maior de bateria nos primeiros dias, tá? Lembrando que sempre que você puder fazer uma instalação limpa, é mais interessante, né? Fazer uma formatação depois para tirar qualquer tipo de lixo do sistema ou até fazer um simples Wipe Cash Partition para também já dar uma ajudada. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, não esqueçam, deixem aquele like para fortalecer, se inscrevam no canal para dar aquela moral, deixa eu ver a inscrição, vou colocar aqui, né? Aqui no cantinho, então, ó, se inscrevam no canal, tá? Para dar aquela força. O vídeo anterior foi o hands-on que eu fiz com a família S22, né? Eu fui até uma loja da Samsung e consegui brincar com todos os dispositivos por um tempinho, porém, em breve, em breve vai ter muito conteúdo de S22 aqui no canal. Então, pessoal, se inscrevam, não fiquem de fora porque vou responder muita dúvida, vou falar para vocês de muita coisa aí sobre o S22. Beleza? E aí, vamos continuar aquela brincadeira. Se você chegou até aqui, novamente, coloca S22 aqui no vídeo para eu saber que você assistiu o vídeo até aqui. Beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Fui! tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.